E seja bem-vindo, Rivoli Citroën, olha só o Picasso logo na entrada ali te esperando, pois venha fechar um excelente negócio e pode trazer o seu usado e dar como pátio de pagamento. Agora, se você procura seminovos, o pátio está cheio, em uma condição especial de pagamento, também troca com troco, aceitando o seu usado como pátio de pagamento para um seminovo. E a gente começa dando a ideia do Marea LX99, que está saindo quanto? R$ 22.800 para R$ 21.800. Aí, para R$ 21.800, aí para você que está assistindo ao Shop Tour, Shanti AG LX99, de R$ 22.000 por... R$ 21.500. Ah, mas chore, mas... Não, não, dá para tirar mais um pouquinho, mas não vou chorar agora não, porque eu não tenho tempo. Mas venha aqui, vocês chorem na mesa do vendedor. Escort SW98 GLX de R$ 15.800 por quanto? R$ 14.300, uma ótima oferta. Ah, esse sim, você tirou bem, né? Vale a pena. Kisara GLX 5 Portas R$ 9.900, de R$ 20.000 por... R$ 19.000, só nesse final de semana. Nesse final de semana e tem outros aqui, viu, gente? Agora Astra R$ 9.900, de R$ 22.000 por... Para R$ 28.000. Também tirou bem, tirou R$ 1.200 para que você venha, fecha um excelente negócio. Dê aquela entrada, a partir de quanto eu posso te dar de entrada? 20% de entrada e financiamos em até 36 vezes. E aí, pode trazer o seu usado também e dar como parte de pagamento. E tem outros aqui para você escolher, de segunda a sexta, às 9h às 20h, sábado, às 9h às 20h e domingo, às 10h às 18h. O endereço de vocês, qual é? Avenida Doutor Gastão Virigal, 177. 3-6-4-8-7-1-9-9. E é o telefone da Rivoli Citroën, esperando para você que quer zero quilômetro ou semi-novo. Vem pra cá! Vem pra cá!